Música Avante santos e fiéis De Deus até o fim Até vencer Pois Ele as forças mandará Dos céus e sem limite ao Seu poder Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus nos céus O galardão sem par Deveremos desfrutar A glória nos céus e sem limite ao Seu poder Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está Ei, a glória nos conduz Música Com fé em Deus e no Senhor Jesus Os sinais dos céus Iremos ver Tomando cada dia a nossa cruz Sigamos quem nos faz vencer Pois a frente Ele está Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus nos céus O galardão sem par Breve iremos desfrutar E a glória nos céus E a glória nos cair Sede e o Sigma A glória nos cair E a glória nos cair Obrigado.